Outra coisa muito importante também, que não tem nada a ver, parece ser duas coisas parecidas, mas não é, é a transparência, clareza e transparência, você tem que ser bem transparente com o teu cliente, quando eu falo em transparência, eu incluo a humildade, eu incluo a simplicidade, quanto mais simples você for nas tuas conversas, na tua maneira de mostrar, quanto mais transparente você deixar para o teu cliente, mais o teu cliente vai ficar satisfeito em fazer negócio com você, você nunca pode deixar embaçado, ofuscado, Lembre-se, transparência não é a mesma coisa de clareza, clareza é você deixar para o cliente claro o que você está fazendo, olha, eu estou fazendo por causa disso e por causa disso, ela precisa fazer isso, Agora, você tem que ser um expert, você tem que ser um bom mecânico, você tem que ter um bom atendente, a fim de que ele passe clareza para o cliente, agora a transparência, aí ela envolve mais conhecimento técnico, Onde você deixa para o cliente, transparente, aberto, transparência é aberta, o cliente vai olhar para o teu negócio e ele vai ver que o teu negócio não tem máscara, que o teu negócio ele é aberto, que o teu negócio ele é público, que você quer fazer isso com ele e com mais outras pessoas, isso é ser transparente, o que você não pode é fazer uma seleção de clientes, fazer para um e deixar de fazer para o outro.